Olá a todos, quem vos fala é o escritor Helder Raimundo. Eu tinha um projeto há muito engavetado de difundir literatura, difundir filosofia, o pensamento humano como um todo com os meus leitores e com quem assiste o meu canal. Eu fiz isso publicando meus livros, publiquei cinco livros, e o outro meio que eu farei é lendo o que eu publiquei. Para quem às vezes não tem tempo de ler, para quem não conhece as minhas obras, para quem não adquiriu, eu deixarei no YouTube a leitura delas na íntegra. Nesse primeiro vídeo vou falar sobre o livro Aprisionados, o apodrecimento da sociedade brasileira pela Opéia Editorial. Eu fiz esse livro baseado na minha experiência como professor na caixa de custódia aqui em Araucária, que é a cidade onde eu moro. Então a ideia é ler com vocês, para que vocês possam me acompanhar. Vai ser um vídeo longo, porque eu lerei um capítulo inteiro nesse primeiro vídeo. Que vocês possam gostar, e se gostarem do vídeo, eu recomendo que vão até a Amazon, adquiram o e-book, está baratíssimo, em 99, e sem mais delongas. Aprisionados, o apodrecimento da sociedade brasileira, quando a história é mais absurda do que a ficção. Esse é o subtítulo. Prefácio. A redemocratização do Brasil, após a ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, fez com que grande parte da população brasileira, em especial aquela ligada diretamente à política e ao exercício da cidadania, viesse a se preocupar com a reconstrução da nossa nação. Era preciso passar o país a limpo e estabelecer bases legais sólidas para evitar que as violações de direitos fundamentais ocorressem novamente. O final da década de 1980 e o decorrer da década seguinte foram marcadas pela promulgação das leis liberais, como a Constituição Federal de 88, e que valorizavam o ser humano nas mais variadas manifestações, garantindo os direitos fundamentais e transformando-os em cáusulas pétreas, cáusulas de pedra. Ou seja, que não podem ser modificadas sem o advento de uma nova Constituição. Assim, participamos ativo ou passivamente de uma construção ideal de Brasil, estipulando o mínimo que um cidadão deveria ter em cada aspecto da sua vida, mínimo de educação, de saúde, de liberdade, de trabalho, de cultura e a lista segue. As novas leis foram tão revolucionárias que os brasileiros não tiveram tempo de perceber como a vida seria alterada, e parte considerável da sociedade passou a viver em um modelo de vida híbrido. Pois, de um lado, possuía hábitos fortemente influenciados pelo autoritarismo, pelo machismo, preconceito, e por outro, se deparava com uma legislação que coibia, em teoria, a manutenção das antigas práticas autoritárias. O exemplo típico que pode ser usado para efeito de elucidação geral é o Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, que trouxe a proibição do uso de violência como meio de educar e consagrou princípios que eram basilares nos países desenvolvidos. Os pais, acostumados a usar sempre a ameaça à violência, pensando numa maioria sem instrução, se viram desamparados acerca de como educar, confundindo correção com violência e se isentando de exercer o patro-poder, temendo que fossem presos ou coisa parecida. Esse lapso entre a legislação que prevê uma mudança de direção e o hábito cultural arraigado na população fazia com que o país vivenciasse uma anomia social, uma ausência de regras fixas e de moralidade. Os crimes proliferaram e as unidades federativas, até a presente data, ainda não foram capazes de atender os dispositivos consagrados como inalienáveis do cidadão. As polícias precisaram sedatar, dada a mudança no Código de Processo Penal, mudanças taxas impostas por normas constitucionais e poucas respostas foram dadas pelo poder público sobre o que fazer para reduzir a criminalidade crescente. O romance que vos é apresentado, O Apodrecimento da Sociedade Brasileira, parte desse contexto macro-político e econômico brasileiro, da anomia existente em muitas famílias, tanto devido ao ambiente externo como devido às psicopatias inerentes no próprio indivíduo, e adentra nos fatores que produzem o crime, como a mente de um psicopata, e segue acompanhando a trajetória de diferentes criminosos, antes, durante e após a condenação judicial. Apesar de ser um texto ficcional, toda a inspiração para descrever os espaços de uma prisão localizada na região metropolitana de Curitiba está ancorada em uma experiência que o autor teve como professor da formação cidadã, cujo foco era a reinserção do apenado na sociedade, após este cumprir a pena. O romance oferece amplas perspectivas ao leitor curioso, a de saber a parte interna de uma prisão, seus mecanismos de segurança, as regras dadas pelo Estado, as regras fornecidas pela própria comunidade carcerária e todo o conflito psicológico existente no círculo prisional. Perceberão como o tempo todo, apesar de o apenado estar detido, a sua mente continua trabalhando para objetificar quaisquer pessoas que adentram no meio, inclusive o professor. Em aprisionados, notarão que qualquer descuido pode ser fatal, e que quem trabalha com detentos, se não for devidamente preparado, corre o risco de ser arregimentado de diversas formas para cometimentos de crime. Uma perspectiva extra fornecida nesse romance, e essa completamente literária, ou seja, oriunda da mente do autor, é a tentativa de responder o que seria de uma vítima se ela não tivesse morrido. Quem refletirá sobre as vidas interrompidas pelos criminosos? Fala-se muito em reinserção do criminoso, mas esquecem que famílias foram despedaçadas e sonhos destruídos devido à criminalidade. Que o leitor compare as distintas perspectivas em conflito e tenha ciência de que dentre os crimes narrados no romance, alguns aconteceram de fato. Todos os nomes foram alterados, evidentemente, e levamos até as últimas consequências na imaginação, os desdobramentos de crimes em um país que parece ainda sem fundação. Para o fim desse prefácio, uma reflexão do saudoso Becchior em apenas um rapaz latino-americano. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente uma canção. A vida é realmente diferente. Quer dizer, ao vivo é muito pior. Para a frase do cantor, não se preocupe, leitor, com os horrores que eu lhe digo. Isso é somente um romance. Ao vivo é muito pior. Neste prefácio, eu faço uma apresentação do contexto que eu estou escrevendo, que é do Brasil, após a ditadura civil-militar de 64 a 85. Capítulo 1 Desagregação Raízes de uma psicopatia anunciada O mundo é um eterno esmagador de sonhos, em que cada instante é uma continuidade do outro e ainda assim fracionamos a vida em etapas. Marcamos o ano em que algo aconteceu, que conseguimos alcançar um objetivo ou coisa parecida. Em outras palavras, colocamos marcadores artificiais em tudo, simplesmente para ter a sensação de que saímos do ponto A para o ponto B, no qual o ponto B, em nossa tola esperança, representa um estágio mais feliz e mais potente do próprio ser. Talvez estejamos todos imersos na totalidade do que é existir, e passamos pela vida nos apoiando em momentos distintos, que nos faz imaginar uma pausa temporária para que possamos contemplar o que estamos fazendo de nós e para onde vamos. A pausa, mesmo sendo uma pausa artificial, a pausa é reconfortante e nos permite um distanciamento em relação ao que estamos vivendo. Sabe aqueles instantes em que olhamos algo que aconteceu e avaliamos o acontecimento? Como, por exemplo, ao acordar de manhã, você tenta lembrar o que fez na noite passada e se envergonha ou se orgulha dos fatos vividos. Essa é a nossa forma de ser humano, de corrigir e de tentar viver para além de um desfrute restrito de sensações. Na realidade, na presencialidade, tudo é suportado ou desfrutado sem que o ser que desfruta consiga analisar plenamente aquilo que ele está passando. Essas pausas são como pontos de ancoragem e, quando atingem uma nação inteira, uma mudança de governo, uma guerra, uma pandemia, tendem a desencadear desespero no momento em que se vivenciam tais acontecimentos. E esperança, quando os mesmos são superados, porque tudo nessa terra se transforma e não há desastre tão poderoso que não seja esmagado pelas rodas da história. Tendemos a imaginar que, depois da tempestade, vem a calmaria. O Brasil do final da década de 1970 é o recorte que fazemos para explicar um pouco dos acontecimentos que marcaram a nossa forma de viver. Um país que vivia sob a ege de uma ditadura civil-militar, que viu parte considerável da população sofrer repressões e ter direitos violados e que, naquele período, ousava sonhar e olhar com esperança para a pátria devastada, com instituições que deveriam proteger os cidadãos, agindo por vontade própria e surrupiando o pequeno quinhão de liberdade que outrora tivemos. Podíamos recomeçar em qualquer ponto específico, porque os nossos absurdos se repetem ao longo de nossa breve história e nossa memória política sofre de uma amnésia, como se perdêssemos a consciência a cada manhã e fôssemos inseridos em um mundo desconhecido. Daí aceitarmos os mais variados discursos, as distintas interpretações e perversões daquilo que vivenciamos no passado ou que as gerações passadas vivenciaram. Todos os dias surgem intérpretes de nossa história e que contam tudo de acordo com a conveniência do momento. Mas vá tentar recontar a história do futebol brasileiro. Tente falar sobre qualquer copa que se passou e perceberá que o mesmo povo de memória fraca lembrará até do esquema de jogo de um time que disputou uma partida há mais de 50 anos. Em 1979, teve a anistia concedida e todos que cometeram crimes políticos... Desculpe. Em 1979, teve a anistia concedida a todos que cometeram crimes políticos. A minha visão, ela às vezes falha, porque eu já estou lendo o dia todo. Então, me perdoem alguns erros de leitura. A desculpa para esse perdão era a possibilidade de permitir que os cidadãos que haviam sido exilados ou que estavam presos e sem direitos pudessem ser aceitos de volta na sociedade e desfrutassem plenamente do que é ser brasileiro. Na prática, bem sabemos que os ditadores e seus aliados previram que o regime militar estava ruindo e queriam sair sem punição. Até ali, o governo usou de todos os meios para governar de acordo com a própria vontade. Tomaram o gládio de Deus e executaram seus exígnios com mão de ferro. A década seguinte, em 1980, fora marcada pela tentativa de evitar a repetição dos mesmos crimes, de preservar os chamados direitos humanos e cada político tentou deixar sua marca naquilo que viria a ser a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988. Teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, e um novo país surgia. Esqueceram, pois, de avisar os legisladores que o Brasil não é constituído de parlamentares e de ministros. O Brasil é feito de brasileiros e que são movidos pelo hábito. Não era possível mudar tudo com a mudança na lei. Os constituintes não sabiam o que estavam fazendo ou, se sabiam, não sabiam como fazer e como ter de fato o que haviam conseguido obter formalmente. Eis o que aconteceu. O país ficou cindido entre viúvas do militarismo e da ordem e respeito e aqueles que julgavam ao extremo que tudo era culpa da sociedade, que a sociedade deveria assegurar tais e tais direitos a todos os indivíduos. O sonho de ter educação para todos, saúde, lazer, e ler trechos como Todo Poder Emana da Vontade do Povo, ninguém é obrigado a fazê-lo deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, era consolador. A carta constitucional parecia uma nova bíblia e era belíssima. Estávamos, pois, aguardando o cumprimento de tais profecias como o evangélico aguarda a vinda de Cristo, ansiosos para desfrutar do novo paraíso chamado Brasil, o samba, o futebol, as praias, as belas mulheres, para frente, Brasil. Adão Marques era mais um desses brasileiros esperançoso e ávido para ganhar a vida na cidade. Ingressou no curso de Direito de uma Universidade Pública de Curitiba na década de 1980. Natural de jataizinho, interior do Paraná, mal podia se conter de ter sido aprovado na universidade em um dos cursos mais concorridos de todos. Sua família ficou no interior e ele se ocupava de trabalhos temporários para custear sua parque existência e continuar estudando. Chamado por todos os curitibanos, frios curitibanos, de pé vermelho, ele nunca deixou se abalar com o tratamento e facilmente conseguia trabalho, já que era dedicado, sabia o valor das coisas e não era um que há de prédio, apelido dado aos jovens que tinham suas despesas pagas pelos pais. A frustração de Adão não era nem a dificuldade em acompanhar os conteúdos ensinados pela universidade, e sim a troca de turnos que havia das disciplinas. Acontece que na instituição federal em que ele era aluno, o horário das aulas não era em função de facilitar a vida dos estudantes, ao contrário, era em função do professor. Se o professor de teoria geral do estado tivesse que fazer um pós-doutorado com pesquisa no turno da tarde, as aulas seriam ministradas de manhã. A faculdade, que era chamada de faculdade pública, de pública não tinha nada para os mais pobres, já que o trabalhador real, não aquele que trabalha nos negócios das famílias, mal conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ainda assim, sem esperança de enriquecer e desejoso apenas de concluir o bacharelado em Direito, Adão seguiu alternando empregos, vendendo jornais, trabalhando em obras e chegou até o quarto ano, ano em que conseguiu um estágio em um renomado escritório de advocatício no centro de Curitiba. Adão era o faz-tudo do escritório e pouco aprendia na prática acerca da teoria que via na faculdade. Estagiar de Direito, cursando agora o penúltimo ano da faculdade, quanta satisfação ele sentia ao imaginar que poderia ter acesso a processos, a julgamento e já se via debatendo com o promotor no tribunal, se via em sonho, na imaginação, porque a realidade era outra. Assistia filmes e pensava que a atividade do advogado era esse glamour tudo que bastava se formar e sair proferindo leis. Adão decorava vários textos de leis e se imaginava o tal, citando jurisprudências e súmulas. Mas o que era de fato seu estágio? Era uma maneira que o escritório Nogueira e Associados encontrava para pagar pouco a um faz-tudo. O pobre Adão buscava café, levava papéis de um lado para o outro, buscava encomendas, entre outros afazeres. Quanto a aprender a prática de advocatícia, nem perto disso passava, já que ninguém estava disposto a parar um instante, chamar o estagiário e instruí-lo sobre alguma nuance prática de um processo. Quando audiências eram agendadas, por azar do Adão, sempre lhe davam mais e mais incumbências, de modo que nem mesmo nesse momento ele podia observar o trabalho dos advogados. Os dias se passavam e o alvo principal era a formatura e os laureis daria de vindos. Após percorrer quase cinco anos na universidade e um ano e meio no escritório, fazendo uma carga horária muito além da contratual, havia em Adão a vontade de se iludir, de olhar para a frente somente e ver a si mesmo sendo um doutor. O primeiro da família. Curitiba oferecia um acalento e ao mesmo tempo uma angústia. Parece ser isso mesmo. A cada momento que sonhamos e pensamos ser capazes de desfrutar de uma vida plena no futuro, a isso chamamos de esperança, somos perturbados pelo desespero de não desfrutar imediatamente daquilo que desejamos. e a casca de nós em que vivemos é profundamente abalada, fazendo-nos revirarmos sobre nós mesmos e deparando-se com uma existência tão medíocre em comparação a uma terra gigante e de amplas vias. O acalento curitibano era fornecido pela estética local, tanto das pessoas como das coisas. Ainda não havia o glamour vindouro da ópera de Arame, do Museu Skarnia Maier, da Pedreira Paulo Leminski ou mesmo da Plenitude do Jardim Botânico, mas a cidade em si carregava traços daquelas capitais europeias conhecidas pelos pobres apenas por meio dos livros didáticos. Adão, sempre que podia, caminhava pelos edifícios da Rua 15 de Novembro apreciando o bonjinho, os calçamentos, as praças, shoppings e tudo que o entorno central de Curitiba oferecia. O fato de ele ter trabalhado um tempo em serviços braçais e agora estar em um trabalho ligado à sua profissão modificava profundamente sua forma de ver o mundo. Quando o trabalhador aprende sobre uma ciência na faculdade, Direito, Medicina, Psicologia, entre outras, mas trabalha em um emprego aquém do que ele estuda, o choque de realidade é torturante, já que a pessoa precisa o tempo todo lembrar o porquê de tanto sacrifício para tão pouco retorno. Poderia ele, quem sabe, abdicar da faculdade, juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro e viver uma vida menos romântica, pautada no que sua classe social, pobre, lhe deixara? O Adão de Jataizinho não vislumbrava para além do seu círculo social. Tudo se resumia a concursar um cargo na prefeitura, conseguir um emprego no comércio, tendo lazer na pescaria, nos banhos de cachoeira ou, quem sabe, indo uma ou duas vezes no mês para a cidade de Londrina para fazer compras, assistir filme e aproveitar a vida. O impulso por estudar foi o mero acaso. Acontece que uma colega do colegial, Patrícia, cujos pais eram separados e o pai morava em Joinville e Santa Catarina, falava sempre do sonho de fazer tal faculdade de ir embora. Adão, até ali, com sonhos limítrofes, ao ouvir a amada em Confessa falar de ir embora, toma para si o desafio de deixar tudo e mudar de vida. O destino era Curitiba. Já imerso nos devaneios curitibanos no decorrer do último ano de direito, Adão era absorvido pelo ambiente, deixar a sua moradia no Parolim, bairro pobre de Curitiba, e vivia em uma república no centro da cidade. Tudo na vida dele acontecia no centro, o escritório, a faculdade e também seus passeios. Mesmo sendo pobre e sofrendo para custear um cubículo que chamava de habitação, gastando todo o salário em roupas para ficar apresentável, caminhando vários quilômetros para economizar passagens de ônibus e se alimentando onde pudesse pagar menos ou pagar nada, ainda assim o ambiente o absorvia. Estar com pessoas bem vestidas que falam corretamente, ainda que na vida privada a pessoa possa ser uma fracassada, que esconde tudo para aparecer o que não é, causa uma falsa sensação de pertencer a uma classe que ele não pertencia. Então ele estava, começou a fazer a faculdade, começou a se inserir nesse centro universitário, nos ambientes onde tinha vários advogados, mas seu estágio era frustrante porque ele não fazia nada do que queria. Adão se viu deslocado, esqueceu das origens, da pobreza e se imaginava muito além do que era. Ele esquecia de como ganhava pouco e já não ficava quase em seu cubículo habitacional, esqueceu das suas privações também. Ele estava o tempo todo na faculdade, no palacete em que era sede do escritório do Nogueira Associados e achou que esse fosse seu mundo. Incorporou as ideias dos colegas de faculdade, a maioria era classe média, alta ou ricos e ele agia em consonância com os mesmos. O pobre que orbita no mundo dos ricos que presta serviços como vendedor de loja de luxo, por exemplo, ou que mora nas regiões centrais com toda vida social em função de uma classe alta, por vezes sacrificando qualidade de vida para manter as aparências, engana os outros e acaba convencendo a si mesmo que pertence àquele mundo luxuoso. Esse pobre olhará com desprezo para os da sua classe e só perceberá a mediocridade de sua conduta quando não for capaz de fazer frente às despesas necessárias para viajar com os amigos ou mesmo custear uma saída em um local cabo. Um dia Adão saiu com alguns colegas da faculdade para uma bebedeira após conseguindo aprovações e uma complicada disciplina Heraldo, Lígia, Lourdes e Prachedes. Na verdade a coisa ocorreu do seguinte modo Adão estudou bastante para ser aprovado na prova dificílima que iria fazer e assim que chegou na faculdade se deparou com dois casais de colegas de sala recém-chegados de um evento em Angas dos Reis e ainda de ressaca ou seja sem nenhuma condição de desenvolver qualquer atividade intelectual Heraldo tinha um relacionamento com Lígia e Prachedes estava noivo de Lourdes Prachedes tinha um gol quadrado e tunado e imaginava vantagens chamou Adão para sair depois da prova não sem antes discutir com o colega sobre o que iria cair no exame o que precisariam estudar e ainda pela solicitude do Adão ganhar um esboço de todo o conteúdo programático os cinco foram bem na avaliação e para o tédio dos quatro teriam de levar o inconveniente Adão para um passeio em uma balada curitibana a escolha do local para comemorar a aprovação foi a balada Moustache Sound Dance MSD e nada melhor do que levar uma pessoa indesejada para um local em que nem era possível conversar dado o volume alto do som da música eletrônica e a oscilação de luzes que animavam mais de mil e quinhentas pessoas eufóricas e sob efeito das mais variadas substâncias a balada era como as ondas do mar e quem entrava tinha que ser arrastado por ela deixar-se levar ou tentar lutar para sair imediatamente na entrada da balada para Chedes o ingresso Adão te dá direito a um drink e uma cerveja a entrada é por minha conta Adão não preciso se preocupar com isso pois eu trouxe dinheiro Lourdes vamos logo que tem muitas pessoas na fila e para Chedes paga a entrada e já arrasta Lourdes para o centro da confusão e sai dançando com aquela desenvoltura de quem chega na própria casa após um dia de trabalho e sabe exatamente onde as coisas estão onde estão as roupas o interruptor da luz o banheiro e tudo mais Heraldo e Ligian fazem o mesmo e desaparecem meia multidão em transe Adão que não sabia dançar não consegue nem se situar na balada e tem a ideia de beber a bebida de cortesia entrando em uma fila interminável para finalmente ter acesso ao balcão ninguém respeitava a fila pessoas passavam na sua frente dançando pegavam bebidas e saiam e tudo isso durou mais de uma hora quando finalmente Adão cônsula demora para ter acesso a bebida resolve trocar seu vale e drink e ainda compra outras cervejas com o próprio dinheiro na mentalidade prática dele se quisesse beber mais não voltaria para aquela fila imensa quando ele adentrava em um espaço novo e totalmente desconhecido a primeira coisa que Adão fazia era mapear o lugar analisar quais eram as regras vigentes como o espaço era disposto e o perfil das pessoas na MSD isso não era possível primeiro porque todos os sentidos ficavam embotados pelos mais variados estímulos o tato por causa do corpo a corpo com pessoas dançando e a visão mais audição devido a já mencionadas luzes e do som alto aliado ao paladar que consumia álcool e ao olfato por onde todo o cheiro de maconha e outras drogas penetrava todo o contexto fechava a porta da percepção ou melhor dizendo faziam com que a percepção fosse sobrecarregada então um aluno CDF pobre que ajuda um casal que estavam se divertindo ao invés de estudar esses dois casais levam o Adão para a MSD uma balada super agitada e lá ele todo recatado interiorano acaba se sentindo deslocado e é isso que eu estou narrando para vocês comentando menos e lendo mais as habilidades humanas de andar falar correr e segurar as coisas de se dirigir com autonomia de um lado para outro ações que fazemos quase que no automático diante de uma rotina corriqueira em Adão se tornavam dispendiosas quando ele saia da zona de conforto sabe aquela pessoa que trava quando alguém está olhando esse é o nosso Adão se alguém olhar ele começa a andar torto fala errado mais ou menos isso ele caminhava de modo torto com o corpo rígido esbarrando em todo mundo sua boca parecia colada com saliva e mal articulava uma palavra correta e ainda era incomodado pela percepção de que estava vestido de modo inadequado para aquele ambiente ao pagar a cota extra de bebida quão difícil foi gastar tudo o que tinha para comprar algo que seria um décimo do custo em outro lugar e que nem agradaria só o gosto dele ele preferiria um refrigerante ou quem sabe um vinho tinto mas o meio pedia cervejas e drinks e era isso que ele beberia naquela noite de sexta-feira naquele instante em que todos os seus planos de ação caíam por terra e sua vida era pela primeira vez vivida ao desfrute das sensações e sem nenhum controle Adão não era acostumado a beber ele nem tinha dinheiro para isso e sempre levava uma vida áustria controlando seus desejos sua ação sendo quase um robô saiu procurando um banheiro na balada e sem querer seguiu o fluxo das pessoas e foi para fora do estabelecimento ele ficou sem dinheiro para ir para casa caminhou por cerca de 5 quilômetros sem se hidratar sem comer nada e com a cabeça um tanto quanto zonza urinando em árvores e muros ora esquecia de abrir o zíper da calça e molhava as próprias vestes ao chegar na república em que morava viu que as portas estavam fechadas e lembrou que ninguém poderia entrar após uma hora da madrugada e já eram mais de duas Adão foi para o escritório em que trabalhava mais por instinto do que por pensamentos e usou sua chave para entrar no apartamento onde deveria trabalhar no dia seguinte adormeceu encostado na porta que dava acesso aos computadores e as salas individuais dos advogados locais que permaneciam fechados pois ali que eram guardados todos os processos e segredos em que o escritório estava envolvido Cici Nogueira a principal advogada do escritório e conhecida por chegar extremamente cedo ao trabalho a primeira a chegar e a última a sair encontra Adão em uma situação análoga a de um mendigo cheirando bebidas sujo e ainda violinado no chão Cici Nogueira é a dona por assim dizer a herdeira do escritório de advocacia que Adão trabalhava Cici teria várias reuniões naquele sábado de manhã e graças a Deus chegou adiantada o suficiente para remediar qualquer imprevisto pede a um segurança que retire o bebo do chão e o leve para qualquer lugar e ordena uma faxineira que higienizasse o local Arnaldo ou segurança leva Adão para a república e retorna posteriormente ao escritório no escritório outro segurança onde você estava Arnaldo já faz mais de meia hora que meu turno venceu e passei a noite acordado estou só o pó da gaita poxa vou reclamar quando eu necessito o seu horário ninguém merece ter de ficar tanto tempo trabalhando com sono e com fome Arnaldo responde a segurança rapaz nem te conto se você soubesse o que aconteceu cedo aqui segurança pois nem me venha com essa desculpa e sua rapada e desembuche de uma vez Arnaldo sabe o Marques segurança ou metido ou testa alta ou pouca telha Arnaldo bem ele mesmo acredita que ele estava todo mijado no chão e miava igual um gatinho na porta do escritório segurança você só pode estar brincando comigo e aquela pose dele que só cumprimentava os doutores Arnaldo só pose mesmo a dona Cici mandou levá-lo para casa e por isso me atrasei faxineira Miriam é verdade mesmo bem na hora do meu café tive de limpar urina de bêbado só Deus na causa e a conversa cresceu absurdamente em um grande escritório de advocacia os funcionários de limpeza e segurança que não tem acesso aos processos e as fofocas jurídicas se alegram com o que tem de sobra com o escândalo que eles presenciaram tanto a Miriam como o Arnaldo e até o outro segurança contavam detalhadamente a forma em que Adão foi encontrado e falavam que tinha vônto entrado não sei na onde em que parte do corpo e por aí vai o detalhe era que somente a Cici e o Arnaldo viram o bêbado os demais se inventaram porque o escritório queria saber do babado e se as pessoas nunca param para olhar um segurança e uma faxineira agora paravam curiosos com perguntas como viu Miriam você sabe do caso do Adão e você fulano Miriam e os outros fulanos davam detalhes dignos de um perito florence falavam da posição da cabeça do odor do olhar de tristeza e continuavam narrando agora todos ouviam esses relatos e os 5 minutos de fama foram bem aproveitados sendo o portador da fofoca ter palco eis o sonho de algumas pessoas pessoas precisam falar e precisam de atenção e farão de tudo para obter ambas as coisas se se sabia que todos bebiam e se divertiam a seu modo mas não ser capaz de esconder a podridão doméstica do ambiente profissional era algo intolerável três dias passaram-se e Adão não voltou mais para a faculdade foi quando foi informado que ele precisava ir ao escritório buscar suas coisas e receber o que era seu direito após a demissão ele só foi ao antigo local de trabalho quando todos haviam saído exceto o Sissi e ela permite a entrada dele no escritório e começa a falar sobre a burocracia necessária para fazer o desligamento profissional do estudante promete fazer uma carta de recomendação pelos serviços prestados e explica porque teve que demití-lo Adão sabia que seu escândalo de bebedeira era conhecido no seleto mundo jurídico curitibano e projetou um ódio mortal contra a pessoa que teria teoricamente provocado essa má fama a Sissi Adão munido munido de uma faca de cozinha ao receber o cheque da mão de Sissi dá uma facada na cabeça da mulher e lhe tapa a boca para que ela não gritasse para que ela não gritasse nem era necessário já que a sala da Sissi era prova de som ele não bastante ter observado a mulher se contorcer de dor arranca a roupa da mesma e a estupla enquanto ela agonizava tomaria por fim uma série de garrafas de bebidas daquelas que serviam de enfeite na década de 80 do século passado e cai bêbado por sobre o cadáver não lembrou naquele momento de quase nada que se passou após o crime sabia ter apanhado muito que teve polícia envolvida julgamento e coisa do tipo mas ele estava anestesiado pelo que fizera e fora parar na cadeia do complexo prisional de Ipiracuara cidade da região metropolitana de Curitiba onde ficou alguns anos como detento depois foi para São Paulo antes de ser destinado para uma casa de prisão provisória que será o ambiente em que as pessoas se encontraram para viver e se decompor durante suas vidas a chamada casa de custódia provisória esse é o primeiro capítulo do meu romance aprisionados lerei o outro na sequência um vídeo longuíssimo se você ficou até aqui e está curioso pela história a história do assassinato e do estupro é uma história real eu vou narrar uma parte ficcional mas essa parte desse crime é um crime real um aluno meu na casa de custódia provisória de curitiba araucária cometeu esse crime de dar uma machadada no caso na cabeça de uma mulher e estuplou enquanto ela agonizava vou continuar com vocês no capítulo 2 no próximo vídeo não percam não percam não percam não percam não percam